Feliz. Só carinha. Não, você vê só. Foi demais, né? Só, rapaz, nem vi. Ó, vocês me seguem lá no Instagram também, meu Deus do céu e da terra, hein? A massa, o quê? Do furigo largo, da coisa. Fala, Júnior Almeida, noite, tigrega tica. Fala, Ayrton Sam, boa noite, tudo bem? Fala, Carlos Antônio, dá-lhe já, dá-lhe eu, meu Deus do céu e da terra. Fala, Sandri Eme, não, J Castilho Sanches. Boa noite, já, como é que vocês estão aí? Furigo já tá acostumado ou não ainda? Meu Deus do céu e da terra, hein? Fala, boa noite, Apo, Ivan, Ivan Hard, presente sempre aí também. Boa noite, tudo bem? Aldo Alberto Pereira, boa noite. Boa Nélio Estevam aí, aí, mano. Isso aqui é as melhores águas, ó. Água, é, Levite. Do Anélio Estevam ali, ó. Daqui da região de São José do Rio Preto, por aqui esses dias. Estou enclausurado num rancho, meu Deus do céu e da terra. Vim aqui plantar umas coisas que na bolsa é difícil escolher alguma coisa, né? Thiago BS, joinha, joinha. Tamo junto, boa noite. Putz, isso aqui deu ruim. 2.597.987. Tica, calma, foguentinho. Esperar só os pessoal chegarem aqui. Mais uns cinco minutinhos, a gente começa já, todos esses tacaracaticos. Ouro, será que é a hora, João? Você tá investindo em ouro? Conta aqui pra gente. Começa logo, tacaracatica. David Patielli. Ah, cadê a piroca do Hulk? Broxou, hein? Ô, David, piroca do Hulk, meu Deus do céu e da terra, hein? Tá parecendo piroca japonesa no inverno, meu Deus do céu e da terra. Sumiu tudo. Tá no modo tartaruga, ninja. Paulo Roberto, acabou o furica. Acabou o furica aí, ô, Paulo? Meu Deus do céu e da terra, hein? Tem que aprender, rapaz. Tamo numa era de fazer pompoarismo anal, gente. Tamo tem que fazer bastante pompoarismo aí, ó. Lucas Couri, boa noite, Japão. Como está o furico? Meu furico tá bem laciado já. Eu sou engenheiro, falei pra vocês, né? Sou engenheiro civil. E na época de engenharia, meu furico já tá bem laciado já, rapaz. E também de algumas outras crises, a gente já passou. O furicão já tá bem largo. Mas o coração ainda dói, não é verdade? Mercado muito louco, sobe com uma... Cai 10, exato. Normalmente é assim, a gente desce elevador e sobe de escadas. É o grande dizer do mercado. Mas agora, viadão, a gente tá caindo de elevador. Tá caindo de escada, né? Porque tá subindo o negócio que eu tô falando. Sobe 5k e 10. Sobe 5k e 10. Tá difícil a gente achar o fundinho do mercado, né? Ó, Karina Serra! Fala aí, Karininha. Karininha foi minha estagiária 200 anos atrás. Engenharia civil aí. Engenharia brava, hein? Rafael Marques fala já pra beleza. Fala. Olhar trader. Eu acredito muito, sim, viu, olhar trader. Não repique amanhã. Mas é o que tem. Na verdade, são padrões. Foi 5k e 6k agora. E hoje tornou a derreter, meu Deus do céu da terra. Ó o Manuel San aí. Fala, Manuel Guedes. Ano se eu não te vejo na live, meu. Não, ainda não sustento ainda não. Mas o coração dói. Porque eu tenho muitos clientes que estão perdendo muito dinheiro na bolsa. Perder não, né? Tá lá com o patrimônio derretendo. Isso é bem triste, né? Quando você cuida o dinheiro dos outros e derrete. Isso é, obviamente, a gente sabe do processo todo, mas dói toda vez que você olha. Na verdade, eu falo sobre os bancos hoje. Na verdade, eu falo o terceiro pegão, já que os bancos não andaram, né? Então, é um dos lugares que eu vou comentar com vocês agora bastante. E também eu fiz uma live hoje com o pessoal da Bahia, que é uma asset bem famosa. E eu vou comentar um pouquinho sobre o que os gestores falaram também, além de todos os outros gestores do Japão e do Chino, e também algumas oportunidades em crédito privado. Ai, meu Deus do céu da terra. Boa noite, Israel San. Como é que tá o senhor? Calma, calma aí, Foguentinho. Nossa, tá voltando já, já, já. Vamos voltar todo mundo do escritório. É, Rota, vamos chover. Desse jeito vai demorar pra subir. Meu Deus do céu da terra. Armando Eduardo. Desse jeito da mancena, vai bater 40k de inscritos essa semana, amém. Você viu, caralho? Tô felizão, velho. Gerson San, fui visto mais duas milhões de vezes, rapaz. Meu Deus do céu. Vira esse cabeção gigantesco, que é muito feliz isso aí. Tá travando? Armando Eduardo, tá travando? E aoi, já era. Rapaziada, tomando areia no furi. Fabão, personal trainer, falou, rapaziada, tomando com areia no furi. Com Henrique Moraes, já. O que você acha? A injeção, puta, acho demais. Vou comentar um pouquinho sobre isso também. Hoje a gente vai fazer uma live, tentar fazer uma vez por dia, essa live, pra gente comentar o fechamento de mercado, o que aconteceu nessas movimentações, não só do Banco Central do Brasil, mas como todos os bancos centrais estão se movimentando e muito, e nunca fizeram tanta movimentação financeira. Todo mundo tá meio, de fato, junto, né, pra poder recuperar logo, né? Não só a economia brasileira, mas a global também. Isso já teve intervenção do FED também, que ofereceu liquidez do dólar aqui pro Brasil, pra mais oito países, foi muito legal também. A gente vai comentar sobre tudo isso aí. Não esperar só mais três minutinhos e a gente já começa, tá? Alberto Pereira, boa noite, Denis. Como esse foram a vidas, o bom é pescar aqui nos rios da região de Jales, Santa Fé do Sul, aí. Investir e pescar, é só começar. Tô num rancho aqui, rapaz. Esse pessoal fica pescando o dia inteiro ali e eu vou também pescar, que eu não gosto de pescar, na verdade, porque eu sou já, pelo amor de Deus, esses investidores estão muito desesperados. Thiago, X-Trader, meu Deus, eu saí da terra. Então, na verdade, todo mundo tá com desalojação de 50% da carteira, né? Depende de onde tá, tá na Mar, na Microcaps, na Smallcaps, em Bluechips, tem muita gente que tá, de fato, desesperada, viu? Leandro Cardoso, fala, já passando, fala, Leandrão, tudo bem? Iron Box, tô doando os bancos, tô doando os bancos, tão doando os bancos. Simon Franz, japonês, quanto tempo pra Bolsa voltar acima dos 100 mil, 0 a 1? Isso é uma boa pergunta, hein? Boa noite, eu não sei o governo, vai ajudar o mercado para amanhã. Oi, Zinha, vai, pirocar? Hoje recebi muita mensagem no Instagram da Oi, Zinha, gente. Vocês estão posicionados, como é que vocês estão? Nilton Cesar Dias, cheguei aqui, Japão. Fala, Nilton, também sempre presente nas lives aí. Como é que você tá? Mark Meester, WEG subiu hoje. Por quê? Canal Cinemáticos Brasil, Bolsa no Japão. 4,7 no positivo. Se a Bolsa bater 150 esse ano, duvido raspar a barba. Tá tendo um movimento grande, né? Você viu? Na verdade, eu vou raspar a barba quando bater 100k de inscritos, né? Eu tenho que bater, raspar a barba. Então, fazer uma campanha também. Então, tô pedindo pro Japão raspar a barba por causa do corona. Vamos ver se eu raspo também aí, vamos ver. Olhar Trader, deixa o like pro Japão. Deixa o like aí, Olhar Trader pediu pra nós deixar o like pro Japão. Não tá distribuindo o Japão direito? Vocês podem dar um like pro Japão? Só que, ó... Tá rizado, amor? Tá vindo, fazendo like. Tá fazendo risada de mim, ó. Obrigado, meu. Tá subindo os likes aí. 33, 85 pessoas aqui na live. Se vocês puderem, por favorzinho. Meu coração, meu Deus do céu. É só pro YouTube levar a palavra aí pra falar. Nossa, o japonês é... Meu Deus, essa barba é estranha, a cabeça é grande. Mas ele é legal, todo mundo. Para um tempo da hora dele pra doar conhecimento. Na verdade, essa hora tudo tem que ter muito unido também, né? Não é só a gente aqui que tá fazendo isso aí. Todo mundo tem que estar unido mesmo. Tá tendo doações de tudo que é lugar, né? Você vê o Ambev, Natura, Avon, os caras estão doando bastante coisa lá, que de higiene. Então tá bem legal, na verdade, né? Manda um salve pra quem aí? Vamos lá. Moro em Budazá, de São Paulo. Fala, Thiago. Tem duas pessoas no meu grupo de empreendedores lá de Moema que moram aí. Aí perto, Heitor e a Silvia. Tomando água aqui no bico, hein? O bico concorou na água, meu Deus, sair da terra agora. Valendo! Vamos começar, então? Ó, como é que eu faço pra ficar com essa barba de crochê zero hoje? Porque eu passo muito alho na cara. Mentira, tem um blend, uma barba de respeito que é top. Gente, muito obrigado pelos likes. Se vocês puderem dar like aí, meu Deus. Seira até, lembrancador, like sempre. Muito obrigado, Leandro San. Cê é foda. Ó, manda um salve pra Jéssica Tato Trader. Meu Deus, sair da terra, Jéssica Tato Trader. Beijo, seu Furico. Dô uns likes pro Japão fortalecer o canal aí. Muito obrigado, Japão. Pequenininho. Cotia, Zera. Messias Figueiredo de Cotia. Eu morava aí perto de Cotia, Messias. Mas vamos começar, então? Tô contratando ainda, ó. Mas agora deu uma parada, porque quem quiser, manda o currículo lá. Ó, denismiabara, arroba, gmail, ponto com. Com currículo, tem que ser de São Paulo ou do ABC, tá bom? Não é mimica, eu preciso de pessoas presenciais mesmo agora, não tem jeito. Hashtag Japão, boa noite. Gente, de Cariacica, Espírito Santo, que demais, né, velho? Alô, Zé Perlin, alô de Blumenau, Terra da Cerveja. Vai onde ficou rico e foi embora. Meu Deus. Fala, Robson Mara, abraço, abraço. Ó, vamos começar, então? Então, vamos falar hoje o que aconteceu basicamente no mercado. O que aconteceu hoje? Hoje, na verdade, foi um movimento bastante atípico isso, porque o Banco Central Brasileiro acabou sendo o mercado contaminado pelos Estados Unidos, visto que lá o pacote ainda não foi aprovado pelo Parlamento, lá pelo Senado não foi aprovado nos Estados Unidos o pacote para conter o coronavírus, e isso acabou contaminando também aqui o mercado inteiro, visto que o Banco Central do Brasil botou ali, como disse, eu não lembro quem falou em cima, mas foi 1,2 trilhões de liquidez para a economia, porque eles entendem que essas medidas de liquidez dão mais calmaria para o mercado. Então, por exemplo, eles diminuíram o depósito compulsório de 25% para 17%. Isso faz com que os bancos não tenham que depositar para o Banco Central e deixem esse dinheiro em caixa para poder emprestar para os empresários, principalmente. Então, o Banco Central Brasileiro, eu acho que a gente está agindo bem legal, aí tem muita gente que fala, mas está demorando, demorou um pouquinho para agir, não demorou. Isso agora também não tem que fazer, não é verdade? Agora a gente tem que, de fato, aprender com a crise. E o que a gente vê são movimentos do mercado todo tentando fazer com que a contenção do coronavírus seja cada vez mais rápida. Estão citando exemplos de Singapura, por exemplo, que agiu muito rápido e não está tão forte lá ainda quanto nos Estados Unidos. Mesmo assim, agindo ativamente, não só na contenção, de fato, de física, digo, esse isolamento social que a gente está vivendo, a gente ainda tem a parte dos bancos centrais que estão agindo fortemente. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Todo mundo está colocando muito dinheiro, colocando muita pele em jogo, de fato, para poder dar liquidez nos mercados, para que não haja quebradeiras. Então, isso é muito legal da parte do Banco Central brasileiro fazer isso aí. Não é só legal como é necessário também, visto que não tem nenhum anjinho, não tem nenhum santinho. O nosso tema é capitalista e todo mundo visa lucro, mas agora todo mundo, de fato, está abrindo um pouquinho mão de lucro para dar liquidez na economia, pensando principalmente no pequeno, médio, micro também, incluindo nisso, empreendedor, que está todo mundo sofrendo muito, não é verdade? Não sei se todo mundo aí, alguém tem comércio, ou pessoal está de casa aí, trabalha, mas todo mundo aqui do mercado financeiro, a Bolsa, de fato, não está achando um fundinho, toda vez vai mais para fundinho, mais dar uma catucadinha lá, mas todo mundo está fazendo home office, não é, Roberto? Se Deus não existe, qual o sentido da vida? Abraço, bosta, um tipo de legal, bosta, muito bom. Um beijo no seu furico aí, que senhor é assim em inglês? Meu Deus, até... Robson Amara, comerciante, estou esperando-se nesse fuso aí. Eu também fugi para a roça, estou aqui no rancho. Quem... Preto, como que chama? Barbosa. Barbosa, estou aqui em Barbosa. Fugi também, meu Deus do céu da terra. Mas é isso aí, então. O que aconteceu agora aí é que a gente está com liquidez, então, de fato, hoje, dependendo da notícia que a gente tiver dos Estados Unidos, amanhã deve abrir muito forte para cima a Bolsa, né? Então, vocês veem que tem medidas efetivas, a Bolsa sobe. No outro dia, ela torna a cair. Então, a gente está subindo um pouquinho e caindo muito, subindo um pouquinho e cai muito, subindo um pouquinho e cai muito, subindo um pouquinho e cai muito. E aí, o pessoal está perguntando, pô, mas... Onde a gente vai investir, então, né, Japão? Eu já fiz uma live falando um pouquinho sobre isso aí. Tem grandes oportunidades agora também em renda fixa. Então, por conta da oferta e demanda ali, tem bastante coisa em renda fixa subindo bastante forte. Então, tem crise e crás, 130% CDI, 120% CDI. Tem alguns pré-fixados também subindo muito, muito, muito top, com 11%, por exemplo, subiram alguns hoje, né? O Tesouro Direto, não sei se vocês sabem, mas ele é bem volátil também. Na LTN, que é o título pré-fixado, é as NTNBs. Então, ambos estão com uma volatilidade muito grande e também dá para ganhar dinheiro do lado de lá, com títulos voláteis, né? Obviamente, não é a Bolsa, mas eles se comportam inversamente direcional ao Day Futuro. Então, o DI está extremamente doidão. Não sei se vocês acompanham o DI. DI 1F21, por exemplo. DI 1F24. Depois, vocês dão uma olhada lá no gráfico, como está essa doideira, né? Os DEIs estão totalmente doidos agora, por conta do... De fato, para onde vai a taxa de juros, né? Vai para cima, vai para baixo. Então, tem dia que soa muito, tem dia que não cai nada. Meu Deus do céu, irá à terra. Então, está bem doidão. Isso faz com que os DEIs futuros fiquem loucões. Isso faz também com que a volatilidade desses títulos públicos, além dos créditos privados, estejam no ágil, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma NTNB 2045 ou 2035, vale a pena cotar para ver. Teoricamente, era para ele ter ganhado ali uns 18%, 18%. Ele estava ganhando, sei lá, 50%. Então, isso quer dizer que, nesses períodos todos, isso corre muito mais rápido. E, querida, estou 100% de renda variável, me lasquei. Então, Romério, antes teve um movimento muito grande no final do ano passado, uns um ano, dois anos, que muita gente se orgulhava, de fato, de estar 100% em renda variável. O Japão também tem 90% de renda variável, só tem minha reserva fora. Mas faz parte, na verdade, faz parte do show. E o que a gente tem que entender é que esse dinheiro de renda variável tem que ser o dinheiro que a gente não vai precisar utilizar. O Henrique Breda, ele fala muito isso aí. Ele fala assim, ó. Para entrar no meu fundo, saiba que você pode perder 50% do capital, né? E, não, mas não é, Fabão, essa é outra coisa. Vou te explicar certinho. Ele fala assim, ó. Você pode perder 50% do capital e tem que deixar o dinheiro para o menos cinco anos. Você pode? Então, você está rápido para entrar na Bolsa, né? Se não, não. Então, o Fabão perguntou os qualidades desse DI. Na verdade, DI é mais ou menos quanto o CDI vai estar em uma determinada data futura, não é verdade? Então, por exemplo, DI hoje terminou, se não me engano, de 21. Deixa eu ver aqui, ó. Dei um F21. Deixa eu ver quanto está precificando já a Selic. Deixa eu ver aqui. Ó, 2021, mais ou menos, está precificando que a Selic, em janeiro de 2021, vai estar R$ 3,77. E é basicamente isso que faz o DI futuro. Ele não tem liquidez, né? Então, tipo assim, é um ativo, é um índice, na verdade, e a gente consegue ver ali na frente quanto mais ou menos o CDI vai estar nessa data futura. E aí, é só para vocês saberem, mais ou menos, para o que o mercado está enxergando, né? Então, dá para ganhar dinheiro, sim, nessa parte de renda variável com renda fixa. Então, dá para a gente perceber que essa parte ainda é fixa. Fora isso tudo, grandes gestores estão falando, pô, mas qual que é o Lodomar? Qual que é o fundo, né? O fundo do mercado, né? E aí, todos os gestores são muito plausíveis de dizer que, porra, eles não sabem aonde vai ser o fundo, mas sabem que a bolsa está em um bom preço, né? Os fundos ombriários também caiu. Então, como o Roberto Soares ali está falando, o que vale fazer com os fundos imobiliários, Roberto, aí depende o quanto você... É o quê? É fazer uma prova, de repente você perdeu, sei lá, milhares no fundo imobiliário, por exemplo. E aí você consegue correr mais em ações, e por isso que os fundos imobiliários estão caindo. O pessoal está correndo de ativos já com uma menor desvalorização, foram os casos dos fundos imobiliários, e correndo para ações que podem subir mais. Como, por exemplo, Petrobras, Vale, Magazine Luiza, todas elas perderam mais de 50% do valor que estavam, né? Então, por isso, todas as carteiras estão caindo cada vez mais. Independente se é small, se é micro, se é blue chips, se é qualquer coisa, todas elas estão caindo muito. Então, o pessoal está falando, porra, oizinha, por exemplo. O pessoal está perguntando de oizinha muito forte. Ela também caiu os 50% que estava. Nada mais que isso. Então, o pessoal fala, pô, mas vai quebrar oizinha? Vai quebrar? Não, está seguindo o plano judicial. Provavelmente, agora, com essa crise, vai ter que fazer um agrupamento, não vai ter jeito, né? Porque ia ser abril, é pegou geral, não tem jeito. É independente do que é, né? Então, agora, de fato, como eu falei para vocês, está no fundo? Provavelmente, sim. Ali em 62 mil pontos, mais ou menos. Mas, pode cair mais. Pode cair mais, com toda certeza. Mas, como eu te falei, todos os gestores têm acompanhado muitas lives que a XP tem feito ali, com todos os gestores de todos os fundos que a gente distribui, para saber mais ou menos como eles estão posicionados. Hoje, teve uma live com os gestores da Bahia, que é uma haste bem famosa, que tem o Bahia Maraú, que é um dos melhores fundos, um dos mais requisitados fundos, que tem no Brasil. E eles estavam falando exatamente isso, né? Então, eles estavam, basicamente, eles têm bastante exposição na Bolsa Brasileira ainda, porque estão acreditando bastante. Mas, eles acham que está em um bom preço a Bolsa, né? Falam assim, porra, se eu sei onde é o fundo ou não, eles falam que não tem ideia. E, de fato, não dá para ter ideia mesmo, né? Toda hora, a gente está tentando achar o fundo, principalmente com via varejo, eu acho que vocês estão sofrendo bastante com via varejo também, né? Falar, ah, não vai cair mais. Isso aí, rapaz, impossível. Falar, porra, 70? Não, não vai cair mais. Outro dia, torna a cair. Falar, não, vou pegar aqui. Eu falo, meu Deus, sair da terra. E aí, agora é... A gente ter paciência e olhar bons ativos, né? O trader, como que chama o trader mesmo? Está falando que está em microcaps. Agora, a ideia, na verdade, é a gente, de fato, para o quê, Brasil? Para as grandes mesmo, com maior liquidez, com maior robustez, com mais caixa para aguentar tudo isso. E o gestor da Bahia está falando que ele está bastante posicionado em vale. Porque a receita em dólar, o minério de ferro não caiu tanto como o de petróleo para justificar uma queda desse tamanho de vale, que está valendo muito menos na época ainda do Brunadinho. Foi um desastre gigantesco. Então, de repente, talzinha, teclica, sete reais bateu, cara. Você acredita, velho? Então, agora, a gente pegar e começar a correr para ativos que estão o quê, Brasil? Estão cada vez mais valorizados. Porque a gente tem essa distorção de mercado, né? Então, vamos falar isso para a Itaúzinha e a VVDCzinha, que é a Itaúz e o Bradesco. E aí, incluo também, ontem eu fiz uma live no Instagram com o Ricardo, e a gente está falando de Itaú e BBAS. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, meu Deus do céu da terra, estava 50 esses dias. Estava 50 esses dias. Agora está 22 reais, né? E aí, todos os ativos estão na mesma situação. Mas Banco do Brasil e Tubizinho são as que mais estão capitalizadas para passar bem essa crise. Banco Bradescão também está igual. O Itaúzinha também está igual. Então, todos os bancos fazem três dias, três pregonhas, e eles não sobem, né? Caiu na quinta, que todo mundo subiu. Caiu na sexta, que todo mundo subiu. E hoje caiu um pouquinho mais. Então, amanhã, se vier o repique, a gente faz esse plano, são as ações que mais devem subir, porque todo mundo também corre para esse tipo de ativo nesses momentos de crise. Então, é... Clube alto, Pemãzinha. Pemãzinha tem... Ó, eu sei de gente que quebrou... Vou te contar. Eu sei que tem gente que quebrou com Pemã, hein? Estava termado em Pemã, só rolando, e agora foi executado. Quebrou, quebrou. Quebrou total. Estava muito alavancado em Pemã, com essa queda foi muito rápida, não dá tempo de tirar, né? Então, é... Pemãzinha é isso aí. Ibizinha, vale a pena? Carlos Rodrigues se perguntando. Ibizinha agora é mais fácil, gente, sim, mas... Por quê, Carlos Santos? Deixa eu explicar para você o que aconteceu. Ibizinha, o ativo já está meio que corrompido, né? Nesse processo todo, com a corda da esquadra, antes da crise. Então, ela sofreu muito com a crise também, obviamente, mas tinha sofrido antes também. Então, nesse momento, é mais fácil você escolher outros ativos que estão muito barato a bolsa do que para a Ibizinha. Enquanto a CVC e a Ibizinha estavam caindo e todo mundo estava de boa ainda, aí sim você pode estudar um ativo desse. Mas agora, vale a pena você olhar outros ativos. Você concorda, Carlos, que é mais fácil olhar os ativos? Porque é muito mais fácil hoje você pegar e falar, pô, vou para outro ativo do que agora, como um desse, por exemplo. Você fala, pô, a Ibizinha já estava lá com os caras antes. Deixa eu falar só a questão do Instagram aqui, hein? O Japão está ao vivo aqui, ó. No, o quê? YouTube, falando com o pessoal aqui. Então, corre lá. Você quer saber agora onde a gente vai investir. Valeu, criançada. Deixa eu dar um like para o Japão, né? O Japão está ao vivo aqui, ó. Vamos lá. O que mais as perguntas? Vamos lá. Meu Deus. Vocês podem repetir as perguntas que eu me perdi aqui? Vamos lá. Eu estou aqui no Roberto Soares. Mas a Ibizinha já estava em exato. Perfeito. É isso aí. Movida vai falir, não vai falir movida. Mas também vai sofrer, como todo mundo. Michel Martins, o Sandro SP500, subindo 2. Boas notícias lá, hein? Então, lá de fora, todo mundo com boas notícias hoje. Se bem que, às vezes, não tem mais... Hoje, eu também, sugestor do Bahia, ele estava falando exatamente. A gente tem algumas correlações de mercado, né? Então, por exemplo, quando a Bolsa está subindo, normalmente o dólar está caindo. Mas está tudo tão bagunçado agora que não tem mais correlação nenhuma. Então, por exemplo, às vezes a gente teve dias lá fora subindo pra caralho e aqui caindo. A gente teve dia daqui subindo muito e lá caindo. A gente teve dia que o mercado asiático estava caindo pra caralho para que amanhã seja um bom dia também. Vocês sabem onde consultar? Vocês sabem do BR.invest. Dá para vocês consultarem lá com um pouquinho... Como um lato de dinheiro novo na Bolsa, tem que ser muito bem pensado porque a gente não está. De repente, é muito mais fácil agora você perder um movimento um pouquinho de alta. A gente chegou num nível que não dá para ter ideia de quão fundo pode ir, entendeu? Porque, óbvio, eu espero que seja esses dois mil pontos o fundo. Mas a gente está falando isso, não só eu, mas como todo mundo no mercado, está falando isso desde os cem mil, entendeu? Fala, não, é possível chegar a cem, não, é possível chegar a 97, não, 80, pô, 85, tem um suporte ali satânico. Fala, não, 77, o quê? Mas não passa, não. Tem um suporte ali, meu Deus do céu, sair da terra. E está o movimento sendo tão rápido, tão brusco, está rompendo todas as barreiras. Pode colocar qualquer analista técnico aí, por exemplo, está todo mundo, pode colocar qualquer vídeo aí, não tem como. Então, o dinheiro novo tem que pensar bem antes de entrar. Naturazinha, Naturazinha ainda não engatou de fato ali, ter alguns problemas com a operação da Body Shop ainda, mas é um bútuo papel, é um bútuo papel para encarterar e depois levar mais para frente, né? Obviamente, como eu falei para vocês, sem estudar direitinho quais papéis vocês vão ir e obviamente também é muito mais fácil vocês correrem para lugares e empresas que tenham bastante caixa para superar esse período de crise, tá bom? Crotonzinha, que é a nova Cogna, Cogin, o Breda, o Henrique Breda, Vitor, ele até soltou hoje ali um coisinho, ele acabou de fazer um follow onzinho, então está bem capitalizada, Cognazera, então deve passar muito bem por essa crise, apesar de tudo, é um setor de EAD, principalmente, que cada vez mais vai ser acionado, principalmente para esse nosso novo mindset que está rolando aí, não sei se isso perdura depois da crise, mas é um lugar que a gente tem uma demanda muito reprimida da parte educacional, que a gente já tinha antes, deu aquele boom lá por conta do Fies, aí depois estabilizou de novo, teve um declínio bastante forte e agora provavelmente deve retomar, então a gente teve essa curva grande e caiu, provavelmente agora deve retomar, que na verdade estava nos planos agora antes do Coroninha era para já começar a bombar a Cognazera, que é a antiga Croton, o Bessizinha lá, perfeito, está bombando e ela, se não me engano, na quarta-feira nas empresas estavam subindo, enquanto todas as outras estavam caindo, meu Deus, já perdi de novo aqui, meu Deus, saí da terra, não, na verdade é a SoftBank agora, Romério, está perguntando aí da SoftBank, a SoftBank vai injetar mais grana na bidizinha, na verdade o que a SoftBank fez foi recomprar as ações, as empresas também, na verdade tem dois movimentos de empresas, uma obviamente está muito barata, é mais fácil você recomprar e depois você gerar a caixa para a própria empresa, mas também dizer, eu acredito no meu business, então eu vou comprar as minhas ações, e todo mundo fala, pô, está barato agora e vai comprar, então esses dois movimentos são bastante importantes, fazer, por exemplo, eu sou dono da, sei lá, vou falar da Oizinha, por exemplo, eu vou recomprar as minhas ações, eu acredito que elas vão subir muito, por exemplo, o Benchmall faz isso todo ano e faz isso com a XP, ele recompra a participação na XP, obviamente está barato hoje em dia, mas é jogada na empresa também que não é besta, na verdade, compra barato, depois vende caro, que sabe que isso passa, também bota mais a ação na tesouraria para poder fazer esse tradezinho saudável, vou lá para baixo de novo e depois eu perdi de novo, Bid e Vega estão recomprando as ações, o Bid e Vega já recomprou, o Vega não sei, mas tem muita gente recomprando as ações que obviamente está muito barato e como eu falei para vocês, tem dois benefícios quando a empresa faz isso, uma primeiro mostra para o mercado, fala, mano, deixa que o pai é aqui, que o pai confia no business dele, então eu vou comprar, né? Está achando que não vale nada? Então deixa eu recomprar. E aí você recompra e o outro obviamente porque está barato, e depois consegue desovar essas ações no mercado mais caro e você gera um bota caixa para a empresa, porque a empresa tem certeza que ela vai passar por essa crise muito bem. Emerson Tavares, você acha que a Oi vai continuar caindo? Emerson Sam, ela pode continuar caindo como todas as outras, né? Tipo assim, não teve nada diferente que aconteceu com a Oi do que aconteceu com as outras empresas, ela perdeu 50% de valor de mercado, né? Só que a Oi chama mais atenção porque está com 45 centavos, o pessoal já cresce fora, fala, meu Deus, será que tem ali qualquer ir ao cinema já compro um lotezinho da Oi mas é uma empresa como todas as outras que caiu só porque ela está muito barata a Oi agora, como todas as outras também, tá bom? Ab Janer, Ab Janer, Janer, que ligatica, que ligatica, João Elias Eletrobras, hoje o o gestor do Bahia falou que está posicionadaço em Eletrobras também, tá bom? Eletrobras, novamente, falando para vocês, Eletrobras é operar notícias, tá bom? Então, não necessariamente Eletrobras, pô, fala, meu Deus, se é Eletrobras, mas Eletrobras é, de fato, a gente apostar numa privatização futura, né? Então, ela opera e vai ser muito mais volátil que as outras. Panvelzinha, meu Deus, sai da terra. Panvelzinha, Renato Ferraz, de lá atrás, eram 30, 300 reais o papel quando o japonês começou a falar dessa ação que eu fui no evento da Levante e um dos gestores que é do Sul, se eu não me engano, eu acho que era do... Eu não lembro qual gestor que era. Ele estava falando da Panvelzinha, contou toda a história dela, com uma gestão muito ativa, muito ali no chão da farmácia, digamos assim, e falou que estava posicionadaço. Aí ocorreu um movimento que a Quinea comprou 18% da Panvel. Depois disso, não foi depois necessariamente disso, mas depois de um bom tempo, ela voou, foi para 700 reais. E aí agora, fez o quê? Desdobrou. Então, hoje teve desdobramento, a Panvelzinha agora está acessível, se eu não me engano, foi 1 para 40. Ações, saiu com 15, já a abertura de mercado foi para 30 e poucos por cento, fechou com 20 e poucos por cento de alta. Então, foi um sucesso. Quem é do Sul, não sei se alguém é do Sul aqui, pode falar um pouquinho mais da gente da Panvel. mas eu sei que lá no Sul, você tropeça e cai já dentro da Panvel com o quê? Com, comprando já um, um chimarrão. Linis, qual é a sua opinião sobre via varejo? Você ia comprar? Ó, via varejozinha, é uma das empresas que, que a XP, por exemplo, tem uma boa, boa, boa parte comprada. Ela estava ali os quatro, três e poucos reais, quando o Futterberger assumiu ali a presidência, né? E ela está no processo de turnaround, então, estão correndo. Obviamente, a Black Friday foi um ótimo resultado para via varejo, então o pessoal acredita muito no e-commerce da Magazine Luiza, que hoje tem o maior market share do mercado da Magazine, mas a via varejo também está muito preparada para enfrentar todo esse processo, mesmo fechando a parte ali do... Hoje caiu bastante, justamente por isso, que anunciaram que iam fechar, tanto ela quanto a loja Sênior, mas isso tem que ser visto com bons olhos, que eles estão se preocupando também com o público e tudo mais, mas ela acabou derretendo. Mas o e-commerce ainda está muito forte da via varejo, então eles estão em processo de turnaround, estão diferentes da Magazine Luiza, estão em outra época, mas a gestão da empresa ainda continua muito ativa, e de fato promete muito para os próximos tempos. R$9,00 a gente estava posicionado, aí dá para baixar, a gente nunca está achando o fundo do poço, que é a varejozinha, mas é um ótimo papel com toda certeza e sem sombra de dúvida. Fernando Mó, trampo na Natura, já para louco. E aí, como é que está, Fernando Mó? Está bom ou não está? Conta para nós aí, mano, os gredos. Vou ver aqui, meu Deus, já me perdi de novo. Ai, meu Deus, saí da terra. Ó, vou lá para baixo de novo, depois vocês repostam as perguntas aí que eu estou doidão aqui, ó. Alexandro falou, via varejo, ele ama, vamos superar, via varejo e magalu, tem as duas, legal também, é uma diversificação dentro do setor de varejo, que é muito legal, tem gente que falar, ah, mas vai ter que ter uma ou outra, não, cabe muito bem as duas, né, num papel só. Cirela, 27, está 12,90, o que acha de baixar preço médio, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora para baixar o preço médio, Reinaldo, porque você tem que falar, pô, beleza, Cirela, caiu tudo isso aí, top. Mas qual a perspectiva da Cirela recuperar? Você acredita que vai recuperar muito mais as outras? Vale a pena você correr o que para a Cirela. Agora, você acha que alguma outra ação vai correr mais a Cirela? vai para essa ação, entendeu? Basicamente, tem muito cliente no meu escritório, por exemplo, que a gente está posicionado em Cirela, é um puta business, mas o case de Cirela, assim como todos os outros, né, de, não só Cirela, mas também os varejos todos, muitos deles estavam baseados numa retomada econômica que estava por vir aí, né, isso aí agora, provavelmente vai atrasar, é pelo menos três trimestres, a gente está falando um ano, então, agora, ela vai sofrer um pouquinho mais, tá, por isso que hoje, Trisul caiu muito, Ivem caiu muito, Elbor caiu muito, Tecnisa caiu muito, então, todas elas, Cirela, inclusive, caiu também. Hoje, BR Properties, que também é um papel falado no evento da Levantes, que é uma, que é basicamente ali, tem vários shoppings por trás, a Cirela também tem um de shopping, e todos eles são com muita caixa nesse momento, nos shoppings eras, então, apesar de contraditório pensar nisso, o shoppings está fechando, eles têm muito caixa, a gente vai passar muito bem por essa crise, né, os lojistas já, na meio tenso, né, vamos lá, Alex, já, caralho, compensa entrar em via varejo? Ó, desde os nove reais, já era um papel que, estava barato, né, agora, pode ir mais para o fundo? Pode ir mais para o fundo, mas, obviamente, são papéis bons, se você acredita no Futterbergers Ever, no case de sucesso, nos números de via varejo, obviamente vale, você vai acertar o fundo? Não tenho ideia. Está com o governo Vale Breft, PSP, gente transformativo? Eu acho, tudo não, talvez surja ali sim, alguma parte disso aí, e, talvez sim, mas você não dá certeza, certeza, seria bom, né? Fernando Mota, estou home office uma semana já, caralho, Fernando Santos, o que você faz lá na Via Varejo? Via Varejo não, na Natura, BR Foods, Petro Rio, meu Deus do céu, ele até, hein? Então, Petro e Rio e Petrobras, são ativos que, sofreram direto, né, não só coronavírus, mas também sofreram ali, com, com a questão, e ainda podem sofrer, tá? Né, se sofreram, porque já sofreram, mas podem sofrer mais, com a relação entre a Lava Saudita e Rússia, cada vez mais ali, ó, formigane, pegando fogo, fazquinha, no furico das duas, então, tá barato pra caralho em relação ao que vale antes, mas muito, agora pode sofrer muito mais nos próximos dias e meses, pode muito, né, então, é mais fácil, ao invés de você, por exemplo, olhar para o Petro Rio, né, que é o mais small, você depende de olhar para o Petrobras, que é muito mais robusto, você tem muito mais caixa, e já aprovou ser uma empresa quase inquebrável, ela já participa do Too Big To Fail, que é um documentário para quem está home office aí já há bastante tempo, está em casa e pode estar fazendo home office bonitinho, você assistiu, chama Too Big To Fail, que fala sobre a crise de 2008, e aí vocês conseguem entender um pouquinho mais sobre esse conceito novo, novo assim, né, entre aspas, criou-se a partir dessa crise, chamaram de Too Big To Fail, que são instituições grandes demais para quebrar, assim como era, o Lehmann's Brother, é como que acha de azul, o azul também é um ativo que está muito bem postado para passar essa crise, provavelmente vai sofrer um pouquinho mais nesse período todo, mas é um ativo, de repente, que vai operar, obviamente, também notícias, né, então, pô, sai o coronavírus, USB, sai não sei o que, vai cair, então se você quiser, está muito barato o papel também, obviamente, né, mas é um papel extremamente, e especulativo nesse momento, por conta dessas notícias, então tem que ter muita calma para entrar nesse tipo de ativo, tá bom, criançada, mas o pessoal tem muito medo de perder a hora de entrada, em azul, em CVC, porque senão ativos caíram muito, o pessoal tem muito receio nessa hora, né, é normal também, tá bom, deixa eu ver aqui, Centauri, Netshoes, já teve algum desfecho da Nike, você está falando? Não, não teve ainda nada de concreto ainda, tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, eu acho que é isso, está falando, né, Fernando Junqueira, Nike, em Centauri, Netshoes, né, Roberto Soares, ele é o atento, é feito, ótimo ativo, Rinaldo Carvalho, obrigado, Sayonara, tem que ligar aqui, mentira, Sayonara é o cumpadre Walsh que fala, e fudeu toda uma nação japonesa, que eu falo, Ligato, as pessoas falam Sayonara para mim, olha que merda, manda mesmo, esse é o melhor, toda vez ele tenta que eu caia, não cai, quem é o Will, toda vez ele quer, Will, no fear, toda vez que eu caio, né, meu Deus do céu da terra, nossa irmãzinha que é minha fã, quem que é, a Paula o que, ah, não fala nada, Amanda Eduardo, Itaúsa, Japão, o que você acha, acho que tá barato pra caralho, Itaúsa, meu Deus do céu da terra, boa noite, Japa, fala um pouco de, ai meu Deus do céu da terra, Eriguizinha, meu Deus do céu da terra, o resultado da pressão do quarto trimestre, foi ótimo da Eriguizinha, mas ela sofreu muito, 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 a gente tinha posição, a gente saiu no prejuízo, de Eriguizinha, porque a gente acha, a gente tem mais ativos, que vão correr mais rápido, que Eriguizinha, tá bom, Kátia, Eduardo, Armando Eduardo, cai mais, a bolsa de algum ativo, Eduardo, Wagner Neves, já sei onde vou aportar essa semana, só estou em dúvida sobre PetroRio, beleza, você vai aportar aonde, Wagner Neves, como eu te falei, PetroRio tá barato, tá barato pra caramba, provavelmente volte, volte, mas provavelmente ela vai sofrer, Eri Petrobras, que já tem, apesar dessa crise já, que já tá global, na verdade, a gente já tá meio, que a gente chama de risco sistêmico, né, que tipo, não tem mais um lugar ou outro, que você pode de fato, considerar mais, né, então, PetroRio, apesar de tudo, ela e Petrobras ainda podem sofrer mais, com a crise do petróleo, que ainda não teve desfecho, né, a gente lembrar que tá tendo coronavírus, tá, mas a gente não teve desfecho nenhum ainda, sobre o impasse entre Rússia e Arábia Saudita, que provavelmente pode ainda, obviamente, encher até tudo se acertar, eu acho que vai se acertar, mas até se acertar, pode ser que você sofra um pouquinho mais, com o PetroRio, como também, você pode comprar amanhã, e falar, nossa, já somos amigos forever, o Vladimir Putin, pode chegar no príncipe saudita, falar, rala, rala, até que a galera fica, e somos amigos forever, e aí estoura de novo, então, obviamente, estão muito baratos, Petrobras, tudo mais, estão em bons preços, digamos, né, e pode descer mais, como pode, principalmente, por conta desse não desfecho ainda, entre Petro e Rio, entre Arábia Saudita e Rússia, tá bom? Renato Ferraz, só você dá uma olhada, nas ações que mais caíram, e ações ainda, por exemplo, que tem basicamente aí, um número, que não é que é insustentável, é que são descorrelacionados, então, por exemplo, petróleo, que é o bastante, Petro Rio, e Petrobras, caíram bastante juntos, beleza, muito em função disso aí, agora, minério de ferro, por exemplo, a Vale, é muito que, você entendeu, não caiu tanto para a gente ficar que era de Vale, por quê? Coronavírus, então, a aversão ao risco causa mais isso, então, tem várias empresas que podem correr mais, Banco do Brasil, pode correr mais rápido, vale, pode correr mais rápido, Fia Varejozinha, pode correr mais rápido, porque são ativos que caíram muito, meio que injustificadamente, aí você consegue olhar também, quais são os ativos mais caros, eu vou fazer um vídeo sobre, sobre quais as empresas, que estão abaixo do valor patrimonial delas, aí vocês vão ver certinho, quais são, aí vocês estudam esses papéis, tá bom? E a vizinha, que vizinha, japonês, teu office trabalha em short? Na verdade, a gente pode trabalhar em short, mas a gente, normalmente, a gente não trabalha muito em short, porque a gente está falando que é um, que é, é um pouquinho mais delicado, porque a gente trabalha com o dinheiro do cliente, né, então, são, são operações que, apesar de simples, são um pouquinho mais complexas, para o cliente entender, então, normalmente, a gente pode trabalhar, mas a gente costuma não trabalhar, mas tem muitos clientes que sim, da vizinha, não sei da vizinha, agora estou no meio do mato, estou num rancho, rapaz, o meu amor, rancho do meu amor, e, rancho pelo e sério, e agora não tem vizinha não, só tem um velho vizinho, que está solteiro, se eu quiser um velho solteiro aqui, tem um tiozão aqui do lado, que está querendo o corpo, para fazer amor, ah, já perdi de novo, vou baixar de novo aqui, perdi de novo, vou baixar de novo, hein, vamos lá, é só o resultado já, farejo, é, graziotim, o que é isso, o lobo de Moema, meu Deus, saiu da terra, estava sumido, o lobo de Moema, agora não é mais de Moema, tem que mandar matar, o pessoal de Moema agora, porque meu Deus saiu da terra, eu vou te matar agora, agora meu Deus saiu da terra, agora, puta, graziotim, deve ser o leozinho mesmo, sei lá, será que com essa crise, não corre risco, mesmo pequeno, algum banco quebrar, por isso, não, na verdade, não corre esse risco, né, porque hoje, corre esse risco, obviamente, mas, os grandes bancos, hoje em dia, dificilmente deixam algum banco quebrar, e a gente já teve, já em 2008, essa experiência, não tão saudável, de grandes bancos quebrarem, isso, fez com que a contaminação, de todo o sistema, do mundo, fosse bem comprometida, dificilmente, meu banco central, hoje, aqui no Brasil, também deixe, tá bom, Simon Franz, amor com bumbum, fazer amor com bumbum, lobo de Moema, a vegzinha é dolorizada, por isso, subiu bem, a vegzinha, na verdade, aconteceu, lobo de Moema, a vegzinha, é uma das, ativos que as pessoas mais amam, nesse Brasil, então, com essas quedas que teve, né, nem ela conseguiu, se salvar, que era um ativo visto, no começo da crise, como, um pôr de seguro, como um redzinho, a pessoa fala, não, a veg não cai, a veg não cai, mas pessoa física gosta muito, então, com essa queda muito grande, é, a vegzinha, hoje, teve um momento muito forte de compra, né, então, o movimento comprador, foi muito forte, hoje, da vegzinha, Tecnisa, meu Deus do céu, eu tenho, Tecnisa, tem uma pequena partezinha lá, que era uma empresa ali, todas elas, também, ela posicionada no segmento, sujeiro civil, né, de formação, não sei se todo mundo sabe, mas ela aqui em São Paulo, está basicamente, posicionada no setor, que deve subir bastante, tem bastante espaço, que é média, média, alta, então, é uma empresa também, que já está começando a, a movimentar ali, em relação a, aos novos tempos modernos, vai fazer a primeira venda online, do imóvel, então, acho ela está bem posicionada, para superar tudo isso aí, também, assim, que tudo voltar, já, porque a Agilog, a Agilog, ela é a nações preferida do Bredinha, também está bem capitalizada, nesse processo, não é, são 500 milhões, que ela fez, num follow-on, então, ela está bem capitalizada, para poder superar, também, né, esse, esse processo, recentemente, também, ela subiu 35% no pregão, eu procurei uma notícia relevante, não achei, então, é, e também não vi nenhuma ordem, então, provavelmente, foi uma ordem escondida, de preço de compra, mas, é, e também, ela não soltou nenhum fato relevante, que adquiriu mais de 5%, agora, não é o, nesse caso, dessa crise específica, quem tem bastante gordura, para poder passar esse inverno, que a gente está vivendo, vamos lá, vou passar lá para baixo, meu Deus, sair da terra, 10%, essas Brasil, está bom para caraca, porra, nossa, com só 10%, essas Brasil, pode continuar tranquilo, é, multiplanzinha, também, está muito bem capitalizada, para, para passar essa crise, Sane Parzinha, Lobo de Moema, Sane Parzinha, hoje, a gente teve aí, Sane Parzinha, provavelmente, vai sofrer um pouquinho mais, nos próximos dias, por conta do, do incentivo, que o governo vai dar, para as famílias, vai tirar da, da receita, de Sane Parzinha, por exemplo, então, ela provavelmente, deve sofrer aí, nos próximos dias, um pouquinho, pelo menos, então, seria legal, dar uma olhada, esperar, olhar de fora, para depois, entrar nela, um pouquinho melhor, lembrando que, Sane Parzinha, a XP, se não me engano, tem 15% de Sane Par, é uma das empresas, que mais pagam dividendos, nos mais pagam dividendos,